Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no Elder Dragon, eu sou o Tom Branco, você tá assistindo o vídeo de Magic, o vídeo de hoje é interessante, né, que ontem a gente falou um pouco de stepos baratas, por menos de 3 reais que você pode fazer seu deck de comandos ser muito bom gastando pouco, e hoje a gente vai falar um pouco de como para essas pessoas assim, ou você que tá de repente assistindo aí, com pouco investimento, como que você faz para adquirir cartas de valor, né, um deck, né, mais caro daquilo que você tem possibilidade de investir, né, mas antes de falar do assunto principal, vamos fazer nossos merchants, e uma primeira coisa, o que você tá esperando para se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, vá lá, se inscreve, clica no sininho para você ficar sabendo dos últimos vídeos aí do nosso canal, e também deixa o joinha, porque isso ajuda a espalhar nosso vídeo, e quanto mais pessoas assistirem o nosso conteúdo, mais eu vou produzir vídeo aqui no canal, porque isso aí me dá retorno, e aí me estimula a fazer mais conteúdo que você gosta, então, ajuda aí a divulgar nosso canal, ajuda ele a crescer, que aí você vai ganhar muito mais conteúdo desse tipo aí, por exemplo, como a gente fez no Top 10 de Comandos, e esse vídeo de hoje, que dá dicas aí para você conseguir, né, obter sucesso, e adquirir um deck, né, de valor mais elevado, mesmo você não tendo investimento direto para fazer isso, né, e, claro, vamos fazer a nossa magia, entra aí na www.eoderdragonbrasil.com.br, lá você tem um acervo super maravilhoso, que todo dia cresce, tem cartinha, chegou muita cartinha nova, que eu já botei no site, e continua chegando, saiu um monte de deck de Commander, mas já botei deck novo, vou botar mais deck ainda, né, quase zerar no meu estoque de deck de Commander, mas já estou botando decks novos lá, são decks montados com muito amor, que eu gosto muito de montar decks de Commander, e você pode ganhar mais de desconto no nosso site, sendo nosso padrinho, através do padrinho.com.br barra é o The Dragon Brasil, e o melhor de tudo é que se você fizer parte aí da assinatura aqui, dá acesso ao nosso WhatsApp, você fica sabendo muita informação aí do mercado financeiro do Magic, isso é muito importante, importante, inclusive, pra você que está assistindo esse vídeo agora e quer aprender como você, com pouco investimento, adquirir o deck que você tanto sonha, e de repente parece que está fora, né, das suas mãos, só que pode não estar, é só você fazer o dever de casa disso que eu vou falar agora aqui nesse vídeo, né, e você não necessariamente precisa ser o padrinho do canal, mas claro que se você é padrinho do canal, o nosso grupo de WhatsApp tem conteúdo demais a ponto de te ajudar nisso também, né, mas basicamente o que tem no padrinho, né, é informação, é conhecimento, é a primeira coisa, né, fundamental que a pessoa precisa ter pra ela adquirir algo que tenha um custo maior do que ela pode arcar, né, porque olha só, o título é bem assim, um pouco sensacionalista, tá, mas a primeira coisa que a gente precisa falar quando se trata de investimento, seja de qualquer tipo que for, é, não existe almoço grátis, não tem essa moleza, não tem milagre, não adianta achar, vou investir tal carta, então já vou adquirir o dinheiro que eu preciso pra fechar meu deck, não, não é assim, pra pessoas como eu, por exemplo, que estão constantemente aumentando os lucros, aumentando o estoque, tendo cada vez um acervo melhor, né, eu trabalho muito com o tempo inteiro lendo informações, compartilhando informações, trocando ideia pra gente saber onde a gente pode investir ou não, tá, e uma coisa que é importante, importante, eu já falei isso em outros vídeos, eu acho até que era importante, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai aqui no nosso canal, clica lá na parte de playlists, tem uma playlist só de médicos e financeiros, eu falo até uma coisa sobre questão de investimento que é interessante, que as pessoas acham que investimento é só questão de obter lucro e não é, muito mais do que isso, e justamente vai falar de uma veia dessa, que não necessariamente você adquirir mais capital, mas por exemplo, se você tem 100 reais no bolso, se você quer jogar um formato como um modem, que você precisa de muito mais que mil reais, né, pra fechar um deck, você não vai conseguir jogar no formato e não adianta você achar que a solução vai ser inicialmente jogar com um deck barato, porque aquele deck barato, ele nunca vai te dar o retorno que você precisa, não é aí que você consegue fechar as cartas que você precisa, porque torneio você não vai ganhar com um deck ruim, não adianta, né, não vai ter o power level necessário pra vencer os decks que custam muito mais que mil reais, o nerboard era muito mais que isso, né. Tem aí hoje a vantagem, por exemplo, se você tem uma arena pro standard, porque o standard é um formato que é igual você ter carro, né, você, se você investe no deck, você pode ter certeza que vai ser um dinheiro quase indo pro ralo, porque tem a rotação, e aí você vai perder aquele dinheiro investido, porém, como tem uma arena, se você souber, né, o que tá fazendo ali, você nunca vai gastar dinheiro e vai ter os decks que você precisa, tá, Então eu vou pegar justamente o arena, pra você entender um pouquinho como você tem que investir corretamente no Magic, no caso, pra você alcançar aquilo que você deseja. O arena, tá, gente, embora teoricamente é um jogo gratuito, tá, se você não souber, como eu falei, o que está fazendo, você vai acabar fazendo decks errados e você não vai conseguir obter as cartas que você precisa pra um deck realmente competitivo. Então aí vem a nossa primeira coisa fundamental pra um bom investidor, tá, conhecimento. Então, você tá querendo, vamos dizer assim, você não tem dinheiro, por exemplo, pra comprar nada no Magic Online, você quer ter um deck bom, competitivo, por exemplo, pra fazer lá o Mythic Championship, né, pra você se qualificar lá pro Qualifier e depois, de repente, quem sabe até ir pro próprio Mythic Championship. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a assistir vídeo de quem joga competitivamente, vai ter que estudar um pouco o metagame, visitar alguns sites, como, por exemplo, MTG Goldfish, que tem lá a relação de torneios e os decks que estão sendo mais jogados no formato, né, e a partir daí, você vai investir nas cartinhas dos decks que estão efetivamente competindo no formato. Então, por exemplo, no caso do Standard, não adianta você achar que fazer um deck groselhão que você vai chegar no Mythic, porque não vai, você pode até brincar, de repente o deck ser interessante, você consegue chegar até, vamos lá, no platino, diamante, sei lá como é que tá agora o negócio lá no Arena, tá? Mas aí, efetivamente, você ficar entre os 500 com o deck Mime, você não vai, tá? Porque você vai pegar gente mais fera jogando naquela parte ali, a galera joga com os decks mais fechados, né, com outro tipo de qualidade de jogo, muito difícil você vai conseguir isso. E aí, também tem aquela coisa, vai que você dá uma cagada e consegue, mas quando chegar no Qualifier em si, você vai tomar a tinta, porque você não tem o deck, né? Então, o que você vai ter que fazer? Então, você vai ter que conhecer, tá? Agora, saindo do Arena, entrando, obviamente, para um cenário do Magic físico, que, aparentemente, né, seria mais caro. Só que é o seguinte, o primeiro conselho que a gente tem que entender é, o Magic, ele não é caro, o que é caro é você jogar competitivamente. Quanto mais você quer algo de poder mais elevado, aí, claro que você vai investir mais. Mas isso não é só no Magic, isso é em qualquer esporte. Você pode jogar casualmente, por exemplo, futebol. Futebol, você vai dizer, ah, mas futebol é só jogar bola. Não é bem assim, não. Uma coisa é você jogar pelada na tua rua, no ginásio local do teu bairro, na praia. Outra coisa é você querer jogar profissionalmente. Jogar profissionalmente vai exigir que você passe por um treinamento intensivo físico, vai ter que dedicar muitas horas para você ser um bom jogador, e treinar bastante coisa, para você ter mais técnica. Porque quando você enfrenta um jogador, por exemplo, de um cenário profissional, você está jogando apenas de forma amadora, você não vai aguentar o ritmo, entendeu? Jogar, por exemplo, 90 minutos num campo oficial, exige um preparo físico muito grande. Não vá pensando, porque o Ronaldinho, gaúcho da vida, não fazia... Era um cara que era, sei lá, um gênio fora de série. Porque se você for ver os vídeos, o Ronaldinho gaúcho jogava muitas horas de futebol por dia. Então, não é assim que a coisa funciona. Tem a questão da dedicação. Então, você tem que se dedicar a conhecimento e tem que pensar justamente no fator tempo, tá? Então, quando a gente fala fator tempo, a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem que entender que Magic é um 3 de card game. Então, você tem que, primeiramente, se você tem apenas 100 reais e você quer um deck de mil, você, obviamente, não vai comprar nada daquele deck a princípio. Você vai pegar o quê? Cartas que você, com esse valor, possa adquirir e, com elas, você possa trocar por cartas de maiores valores, tá? E, com isso, obviamente, você valorizando a sua coleção até chegar naqueles mil reais. E aí, quanto tempo você vai precisar de chegar de 100 a mil? Pouco não é, mas depende daquilo que você vai investir, tá? Uma coisa que você precisa saber, quando a gente está falando de tempo, é a liquidez do que você está passando. Davi, o que é liquidez? Liquidez é o seguinte. Liquidez é a capacidade que você tem de transformar um ativo em dinheiro. E você conseguir passar ele adiante, basicamente. Então, por exemplo, não adianta, se você está querendo jogar, por exemplo, está em janeiro, você quer jogar em dezembro com o teu deck de mil reais, mas, né, se você investir uma carta de reserva de lixo, a chance de você não ter os mil reais lá em dezembro, mesmo reserva de lixo sendo uma, geralmente, cartas que valorizam, né, você não vai ter sucesso, a chance de ter sucesso é quase nenhuma. A não ser que você pegue, olha só, você tem 100 reais. Vou dar um exemplo aí. Pegue um Grivinho Vec da vida, igual eu peguei ano passado, tá? Por quê? Aí eu peguei ele a 3 reais cada um, e não vendi, obviamente, pelo preço atual. Eu passei eles a 15. Pô, 5 vezes o valor, não é pouca diferença, né? A gente está falando de 5 vezes aquilo para investir neles, né? Só que assim, aí o que acontece? Você tem que pegar coisas, primeiro, você tem que ter variedade no seu investimento. Segundo, quanto mais barata é uma carta, naturalmente, ela já tem a natureza, se ela for uma carta de procura ou que jogue, ela já tem a natureza de ter maior liquidez. Então, às vezes, uma carta muito boa, ela pode ser muito boa. Vamos dar um exemplo aí. Liliana do Véu. Liliana do Véu é uma carta muito boa, mas ela não tem tanta liquidez, quanto, de repente, uma carta, uma stepple da vida que custe 10 reais. Por quê? 10 reais qualquer um tem, teoricamente, qualquer um tem. Você está jogando médicos, você tem que ter isso. Senão, você está no lugar errado. Agora, a Liliana do Véu, você tem que ter 300 reais, entendeu? Então, aí, não é qualquer um que vai ter dinheiro para isso, né? E muitas vezes as pessoas vão tentar regatear. Sempre você vai ter que... Você vai enfrentar no mercado, às vezes, pessoas que estão naquele desespero, que querem liquidar, né? Alguma coisa mais barata. Então, você sabe que você precisa vender aquilo a 300. Vai ter um cara que está vendendo a 200, porque o cara bateu com a moto e precisa reparar ela. Então, isso vai acontecer. Então, você tem que... Aí, o tempo, você tem que ter paciência e você tem que saber a natureza daquilo que você está negociando. Então, evite, por exemplo, coisas que têm um valor muito alto e coisas que não, sinceramente, tenham muita procura. E como é que você sabe o que tem procura? O que é mais rápido? Novamente, lendo e pesquisando, conhecendo. Você tem que conjugar o conhecimento, as informações, com o fator tempo. Aí, o fator tempo te leva a ter paciência e buscar maior liquidez. E você buscar maior liquidez implica também em você saber a hora de passar as suas cartas. E não precisa ser necessário de dinheiro, tá, gente? Pode ser justamente uma carta por outra e aí fazer sucessivamente a estratégia de chegar até o valor que você precisa para adquirir seu deck, tá? Qual é esse tempo certo? Para a gente terminar o vídeo aqui falando um pouco disso. Você tem que aprender a não ser ganancioso demais. Então, por exemplo, se uma carta que você adquiriu, por exemplo, ela a 10 reais e aí você nota que o mercado, que ela já tem uma demanda e aí no mercado essa carta ganha, né, muita demanda e de repente dá o spike de preço e vai a 50 reais às vezes, se você vê a oportunidade de vender a 30, aquilo que você investiu 10, tá? Vale mais a pena do que arriscar de botar o preço a 50 e ficar mofando aquilo. Aí você fica refém aí daquilo não ser vendido porque você está num preço que às vezes as pessoas não necessariamente gostariam de pagar. E aí sai um reprint, uma coleção e aí pronto. Aí a carta de 50, em vez de voltar para 10, ela vai para 5, às vezes, né? Então, isso é por isso que é importante ter essa consciência do fator tempo. E claro, mesmo que você tente seguir tudo certinho, vai ter a falha. Por isso que investimento é uma coisa de tentativa e erro, além de todas as dificuldades que eu falei para vocês. Só que se você seguir direitinho isso aí, e vai errar, vai ter batido d'água, mas tem que entender que o erro faz parte desse processo, você vai acabar atingindo o objetivo de ter, com o seu pouco investimento, chegar no teu décimo de mil reais. Isso demanda o quê? Foco. Demanda você ter o objetivo, né, por conta disso. Ser uma pessoa paciente e uma pessoa que corra atrás de informação. Aí a chance de você ter sucesso é grande. E aí a gente chega no título aí de você ter, com cem reais, conseguir seu deck de mil. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrando, né, que isso aqui é só uma pincelada, um pouco você tem que entender sobre o investimento, tá? Então, curtir ou não deixe de se inscrever no canal, dar o joinha para a gente ajudar a gente a produzir mais esse tipo de conteúdo, né? Para você saber como se fazer, como fazer para você adquirir aquelas coisas que parecem às vezes impossíveis de você conseguir no Magic, né? Mas lembrando, tá, gente? Como eu falei, dá para você jogar, se divertir muito com o Magic com menos de cem reais. Você só vai querer aqueles decks de valor muito alto, ou você ter o capital para isso, tá? Ou, como eu falei, se você souber investir sem ter que gastar o valor efetivo que aquele deck vale, tá bom? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho